Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que galera, vocês não vão se arrepender. Tem uma playlist aqui específica de Nerd React, lembrando que o meu canal não é só de React, tem muitas outras coisas aí, o Nerd React é apenas uma coisa que eu amo fazer, eu faço muito, muito, com muito gosto, mano, acho que eu repeti demais porque eu tava pensando na palavra boa, mas eu faço com muita alegria porque eu gosto mesmo. Enfim, então, lembrando que sai Nerd React geralmente sempre às 11h30, tá gente? 11h30 sai Nerd React e depois nos outros horários, live, vídeo e etc, de outros assuntos que a gente curte fazer aqui, né? Enfim, a gente tá com tributo aos clássicos do Lucas RT, Pablo Matheus e Gabriel Rodrigues, Rodrigues, Prod, JP Beats, mano, vamos ver, eu já sei que é sucesso, já sei que é sucesso, eu devo estar gritando aqui no quarto, mas enfim, tô de fonezinho aqui, ó, top bagaraia da Wire, ó, mano, patrocina nóis aí, Wire. Enfim, gente, não deixa o teu like, se inscreveu no canal, lembrando que a gente tá chegando aos 21 inscritos, dá aquela força, mano, aposta que vocês não vão se arrepender. Então, bora pra tela de React! E aqui a gente é rápido, né, mano, já estamos aqui na tela de React, então só vem comigo, mano, só vem comigo e vamos curtir essa vibe. Lembrando que o vídeo original vai tá na descrição, então bora lá! Qual é o seu nível de legionário? Bronze, prata... Quê? Você não faz parte? Tá moscando! Entra pros membros da sétima legião e entra na descrição. Olha esse sonho na vibe violão! Caralho! Mano, mano, deixa eu ver se eu nesse planeta vim do lado infinito, cheio de joias, manopla, tirei sua visão. Se você não usar sua mente, ela vai parar na minha mão. Porque eu era um garoto bom, mas tive que trocar. Gostam? Pelo Lamborghini, é Trixie, pede pra acelerar. Segure-se, pôr, dá direto ação antiga. Amanhã eu tenho show, mano, eu sou um night de sangue. No meu nome, desleza, na roupa, tem listra. Não toque em mim, não chega pra lá. Sai fora daqui, girl Que eu quero passar E mano, eu só quero lucrar um milhão Porque sua mãe deixa a família bem Tocando vidas igual o mundo de flow no ré Esse meu jeito de viver Eu sei que você quer A vida é minha, eu vivo como eu quiser De prazer, baby No futuro eu vejo sim Sui, vi, super, man Tão sensação de sua vitória pra mim, top Tenta esse drip Transforma inimigo em fóssil Igual meteoro Tenta esse drip É o glitch Tipo o glitch é bancário Eu sou tipo um rockstar Mano, eu não sigo as leis Eu sou tipo um rockstar Igual do Flamengo, um rei E quem me peita num confronto Vai falar pouco e mostro Galera, olha Te liga nas referências, mano Aí, olha R Às vezes R 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 Mass Longe dessa warzone Mano, eu transcendi Zombo Minha carne, ele cantou Pararatimbi, pararatimbi Porque eu tô chave, chave, chave Todos atentos olhando na TV E menina sabe, sabe, sabe Que eu sou rico, eu sou do 7MZ Não inveja Cada passo da minha carreira Mais rápido que a luz A milhão Se ligou nos cavaleiros, Zodíaco Caralho Caralho, mano O cara meteu um cavaleiros Literalmente no finalzinho Esse meu jeito de viver O cara começou Pokémon Meteu o Don Flamingo Meteu o Bleach Mano, tava recheadinho De referência Talvez eu não tenha pego todas Mas as principais não tinha como E cavaleiros, Zodíaco Aoi Aoi Os Flintstones Se não me engano Mano, muita, muita referência Literalmente um tributo aos clássicos E eu adorei, mano Já tá na minha playlist Na moral Já tá na minha playlist, mano Segue Já vou botar no Spotify Aqui, ó Spotifyzinho Favoritas Enfim, espero que vocês tenham gostado Porque realmente, mano Não tem como não gostar Comenta aí o que que tu achou E lembrando, o vídeo original deles vai estar na descrição Então vai lá também, né mano Fala vim pelo Rafa Nunes Eles Vai ver um dia Os 7 minutos me nota, né Daí eles Falam Olha, o cara é foda Like no vídeo dele Vão comentar aqui Que eu Eles são muito reservados com relação a isso, né Em termos de seguir Em termos de comentar Até mesmo de divulgar, né Então É isso Sucesso pro LucasRT Gabriel Rodrigues O Pedro Alves Mano Só a gente braba Só a gente braba E ficou muito da hora Nossa Enfim Já tô babando muito ovo, né Vamos pensar que Nossa, Rafael Você é baba ovo Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Lembrando A gente tá chegando aos 21 inscritos Então dá aquela força Dá aquela moral Se eu tô gritando aqui Desculpa, eu tô de fone Eu não tô ouvindo nada Então valeu, falhores E fui